Salve, rapaziada! Hoje estamos aqui no Jump Force Mugen V11. Eu acabei de instalar essa nova versão do Jump Force Mugen. E cara, hoje vamos testar o novo personagem aqui dessa versão, que é o Chainsaw Man, cara. Ou Chainsaw Man, não importa muito como é que fala o nome do anime. Mas enfim, mano, é o famoso Denji, meu parceiro. Olha só eu aqui então. Cara, que design incrível aqui desse Denji. Eu quero testar ele aqui no Mugen, ver seu potencial aqui no game. Então vamos colocar ele, mano, com vários personagens aleatórios aqui do Mugen. Então irei colocar um aleatório aqui, vamos ver. Goku Super Saiyan 3. Meu Deus, vamos lá então iniciar. Mano, ele pegava o Goku, velho. Super Saiyan 3, não foi sorte. Não foi sorte. Será que ele peita, mano, esse Goku? Vamos saber agora, rapaziada. Olha o dano dele. Daorinha, daorinha. Beleza. Goku também não fica pra trás. Nossa senhora, o Goku tá avançando muito. Meu Deus. Denji não vai peitar, cara. É Dragon Ball, mano. Não é possível. Bora, Denji, vai. Eita, o Gokuzão tá na vantagem intensa. Nossa senhora. Meu Deus, meu Deus. Goku não tá deixando o Denji jogar. Ok, dá-me, Denji. Meu Deus. Nossa senhora, esse sangue na tela, mano. Que foda. Mano, o Goku defendeu o especial do Denji já duas vezes. Duas vezes, moleque. Denji não tá com sorte hoje, mano. Bora, bora. Ativa a motosserra aí. Ativa o Potita. Aqui, o bagulho tá insano, mano. Dá, agora ele pegou. Beleza. Deu um daninho cabuloso ali. Denji tá indo pra cima com tudo. Agressivando no Goku. Goku tá com o especialzinho. Tá, beleza. Bora, Denji. Defendeu o especial do Goku. Beleza. Nossa senhora, mano. Ok, especial da hora do Denji. Ganhou a vantagem. Ganhou a luta. Chamou a Power. Massa, massa. Não sabia dessa. Da hora. Mano, será que ele chama também o Akio? Então a Makima? Seria interessante. Seria muito interessante, mano. Tá, o Goku... Mano, mano. Que luta é essa, velho? O Denji vai solar ou não vai solar, mano? Solou o Goku Super Saiyan 3. Brabo, brabo. Respeita. Agora veio um personagem de Jojo, eu acho. Eu não conheço direito porque eu nunca vi Jojo. Tá, vamos ver se o Denji peita isso, mano. Beleza. Tá, dando até umas travadas aqui por causa desse mapa, eu acho. Meu Deus, tá. Denji vai pra cima com tudo. Ótimo. Cara, ele tá roubadinho, mano. Até esse Denji, hein? Tá roubadinho. Eu tô achando roubadinho. Tá. A Hermes, no caso. Ou é Hermes, mano? Acho que é a Hermes, né? Pelo design, assim, parece uma mulher, mano. Espero que eu esteja certo. Enfim. Denji chamou o Aki. Da hora. Nossa, que lindo, mano. Cara, que foda. Que foda. Que foda. Beleza, tão carregando energia. Beleza, bora, Denji. Ok. Denji foi pra cima ali com tudo. Dá-lhe. Usou um especialzinho ali a Hermes, mas não pegou. Usou novamente. Conseguiu pegar meio que um counter. Interessante. Denji desviando tudo ali do... Da paradinha lá do Jojo, mano. Que eu esqueci, velho. O Stand. Não lembro agora direito o nome. Nunca vi Jojo, rapaz. Eu tenho que ver. Ok, Denji tomou a vantagem da hora. Será que ele vai conseguir ganhar essa, mano? De virada? Será? Ok. Foi pra cima com tudo. Dá-lhe. Meu Deus. Três, quatro especiais em sequência. Ele errou o último ali. Ok. Beleza. Bora, Denji. Peita ela, mano. Vamos, vamos. Ok. Mano, a motosserra tá insana. A motosserra tá insana. Foi pego. Counter. Que louco, mano. Brabo. Agora veio outro de Dragon Ball. O Gohan do Futuro. Será que ele pede esse gorro sem braço? Rapaziada, e vocês, mano? Vocês tão vendo o Team Salman, velho? Eu tô vendo. Tô curtindo bastante. Eu tô bem atrasado, eu acho. Porque eu não vi os últimos dois episódios. Mas, mano, o último episódio que eu vi... Se você não quiser spoiler do anime, do anime... Cara, pula aí um pouquinho o vídeo, porque eu vou falar agora um spoiler. Mano, eu parei naquela parte lá, onde aquela menina... Ela é, tipo, muito tímida. Ela é muito medrosa. Eu tava querendo matar o Denji pra poder ficar viva lá naquele demônio lá, mano. E do nada, tipo... Ela ativa lá o demônio dela. Eu não sei o poder dela. Algo assim. E matou um monte de gente, moleque. Tipo, ela desviou de tudo e... Dá-lhe facada, dá-lhe tudo, mano. A bicha... Do nada ficou forte. Então, 3 a 0 aqui pro Denji. Foi muito fácil aqui contra esse Gohan. Agora veio o Madara. Será que ele peita o Madara? Eu acho que Madara é mais complicado, mano. Eu acho que vai ser complicado essa pro Denji, hein? Ó, o dano dele tá ok. Tá dando bastante dano. O dano dele tá bem razoável, cara. O personagem tá fortinho, mano. No Mujin até, hein? Eu tô curtindo ele. Ele tem uns counters da hora e tal. Ele tem um especial que já atacou o Waki também. A Power. Muito interessante. Muito foda. Gostei mesmo desse personagem aqui do Mujin. Mano, eu não vi o Mangá de Chainsaw Man. Mas eu sei que vai acontecer muita coisa. Muita morte. Já tomei spoiler. Não sei se vocês já tomaram. Porque, mano, agora o Chainsaw Man taca spoiler com força, velho. Do Mangá. É tipo... Mano, tem um personagem aí. Vou nem falar se é feminino ou masculino. Mas que vai morrer, que eu já sei. E eu fiquei muito triste. Mas fazer o quê, mano? É do anime. É bom assim, cara. Porque vai criar novos personagens. Porque não dá história do Denji e tal. Mano, o Denji tá solando uma dada de perfect, moleque. Que isso? Muito easy pro Denji, mano. Nossa senhora. Agora veio o King de Nanatsu no Taizai. Será que ele peita agora de Nanatsu? Será, mano? Vamos ver aqui. Bora, Denji. Acho que peita, mano. O Danone dele tá absurdo. Pra poder ele perder, tem que vir um personagem mais overpower que ele. Sei lá, mano. Tipo, Scano. Mano, é uma parada assim, tá ligado? Mano, o cara ganhou do Madara, pô. O moleque tá ganhando do Madara. Goku se passa em 3. Mas ele quase perdeu pro Goku, né, mano? Foi a pior luta ali dele. Hum, o King também tá forte, mano. Olha a apelação do King, velho. Só spamando skill. Ali com a lança dele. Que isso, moleque. Tá, Denji também não tá pra trás. Tá agressivando com tudo. Se Denji chegar perto dele no corpo a corpo, ele vence. Total. Se ele ficar de longe, ele perde, mano. Tá quase perdendo pro King. Tá numa desvantagem extrema. Olha ele voando ali, mano. Caraca, Denji. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim pra tu, moleque. Vai dar ruim, mano. Vai pra cima, agressiva. Pua, faz alguma coisa. Senão vai dar muito ruim. Meu Deus, o King tá com tudo, rapaziada. Olha isso. Mano. Moleque, tá absurdo. Nossa senhora. Bora, Denji. Vai, vai, vai. Hum, tomou. Perdeu pro King. Primeira derrota aqui do Denji. Agora veio o Natsu do Fairy Tail. Vamos ver se ele vai ganhar aqui do Natsu. Ok, foi pra cima com tudo. Doninho tá razoável também. Natsu não tá fazendo muita coisa não. Defendeu a mim um pouco. Primeiro ataque do Natsu. Não pegou. Usou counter ali o Denji. Agora ele apelou. Agora o Denji apelou, moleque. Agora o cara tá insano, mano. Olha isso. Chamou a power. Da hora, da hora. Natsu foi com tudo. Agora primeiro ataque do Natsu. Ok. Mano, não vai dar pro Natsu, eu acho, hein. Não vai dar, cara. Só se virar muito o combate. Olha o dano do Denji. Mano, esses efeitos de sangue na tela tá incrível. Que personagem foda aqui no Mugen. Que isso. Olha só. Ganhou, mano. Fácil, fácil. Respeita. Agora veio o Naruto Hokage, né, mano. Naruto do Iboruto. Será que ele peita o Naruto, mano? Vamos ver. Eu não sei se esse Naruto é forte. Ó. Parece ser mais ou menos, mano, esse Naruto. Não sei direito. Tá, a Denji tá na vantagem por enquanto. O cara tem... Mano, esse counterzinho dele no combate é muito quebrado, velho. Quebrado mesmo no Mugen. Olha só, mano. Ele tá com... O que é aquilo, mano? Não sei, velho. Ele se pendura ali em alguma coisa. E... Vai pra cima do cara com tudo. O cara tá overpower demais. Olha isso. Puxando aqui o cara com a motosserra. Foda, foda, foda. Ganhou do Narutinho suave. Mas eu acho que essa versão do Naruto é bem fraca, pra falar a verdade, né, mano. Se fosse o Naruto, sei lá, velho, Seis Caminhos, Sábio, alguma coisa assim. Ou o Barion também. Eu acho que já era pro Denji. Mas isso daqui foi muito easy. Nossa, com especialzinho, hein, mano. Bolado. Brabíssimo. Agora, pra finalizar, veio o Yuno de Blackover. Blackover é outro anime que eu preciso ver, que eu ainda não vi. Mas eu sei que é muito foda Blackover, mano. Velho... Tá, Denji vai pra cima com tudo. Eu acho que esse Yuno, ele é longa distância, obviamente, né, mano. É um cara, é um mago, basicamente. Então... Depende, né, mano. O Asta é corpo a corpo, com a espada dele e tal. Mas ali é uma exceção. Mas o Yuno é que vai usar os ventinhos dele, ó. Se ele não ficar longe, ficar atacando esses ventinhos, eu acho que ele ganha. Mas o Denji tá com tudo. Não quer dar brecha a ele. O cara tá insano. Olha isso. Olha os combos dele, mano. Caraca, rapaziada. Mano... Sensacional esse Denji. Olha isso. Poxa, velho. Poxa, mano. Caraca, moleque. Denji... GG demais. Easy demais, mano. Denji muito forte. E bom, rapaziada. Esse daqui foi o nosso segundo vídeo de Mugen no canal. Trouxe muito pouco Mugen. Queria saber de vocês se vocês curtem esse tipo de conteúdo. Se vocês querem ver mais eu trazendo Mugen aqui no canal. Testando combates. Testando personagens. Ou então fazendo aqueles combates que vocês gostam. Aqueles combates que vocês teriam dúvidas pra ver quem venceria. Coloquei o Zetsu aqui só pra ver como é que seria. Denji tá tomando pau pro Zetsu. Mano, ele tá com um tubarão ali no chão. Que é um tubarão. Que do nada, velho. Que louco, mano. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo pra fortalecer o canal. Comenta aí se você gosta de Mugen. Se vocês querem ver mais vídeos de Mugen aqui no canal. Que é muito importante, mano. E é isso, velho. Se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou. E é nóis. E é nóis. E é nóis.